E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD. Tamo junto, é nóis. Então bora lá assistir o vídeo. Cê não entendeu, meu amigo? Porque agora eu mato você no improvisado. Tô assinando letra, eu assinava artigo. Mas agora, mano, cê sabe que é complicado. Eu tô fazendo isso aqui pro que eu quis, não porque eu fui predestinado. Hoje eu tô matando meu inimigo, separo o jeito do brigo, separo o certo do errado. Separa o cê da batida porque você olha pro teu próprio brigo. Tudo dividido, cabelo, corpo do Neo e o meu cachê com meus amigos. Não se compreende, cê tá te matando meu parceiro e você só tá de drama. Eu sou o estilo lá de passado, o monstro embaixo da cama, do monstro embaixo da tua cama. Você vai ter que entender o que eu faço aqui. Eu te mando pro além, entrei embaixo da cama, mas lá não tinha morrido. Quando entrei debaixo dela, agora tem. Agora tem. Só que me entende que eu tô calma de monge. Cê divide o copo com seus amigos, eu divido o camão, a coroa, amigo de copo tem um monte. Que? Cê me tá tá bobando que a sua ideia rasa. Então divide os amigos com seus amigos, que eu quero ver quando o recurso vai voltar pra casa. Mas quem que você acha que cê tá chamando de amigo meu parceiro? Por isso que essa resposta da aposta é você que tá escolhendo o errado dos amigos. Do tipo que dá facada nas costas, eu não. Eu sei quem tá comigo desde o começo, por isso agora ser cuzão. Amigo que a língua eu chamo de irmão porque a minha família é desde muito antes da visualização. É só a família? A não cê tem que entender que eu pronto pro caô. Você tá achando que você é que tá em múria, amigo da provartia, nem Jesus escapou. Isso, que você nunca entendeu, porque eu tô te matando no improvisado. Muito concentrado, eu olho pra frente, mas sempre tô atento com quem anda do meu lado. É isso mesmo, sempre atento com quem tá do meu lado, por isso que pra mim você foi alienado. É, mas eu acredito igual Jesus, que cê morra traído, mas não morra desconfiado. Deixe o nosso irmão trair. Por isso que agora cê toma taca, e me chame até de novo mexendo pelo buraco da mão. E eu cheguei a tua cima fraca. Mano, você não entendeu que foi um soldado que não era judeu que te prendeu. Cê tava com o seu cunhoco na mão. A diferença da minha fé é que eu não precisei ver. Aquele que viu que eu, aquele que não viu morreu. Agora cê entende que você nunca mais ressuscitou, pois você não é Jesus e quem te matou foi eu. Como que eu não ressuscitei, a ressuscitação é metatórica. Então pessoal, deixa o like, se inscreva no canal, deixe nos comentários os melhores MCs, os melhores flows, os melhores bate-voltas E quais temas que você mais gosta aqui no canal RimaSoloHD Então bora lá continuar com o vídeo E o rio que eu te matar com os sapatinhos Se a próxima vez que você manda o filho pra mim bater, pelo menos quando é o tapa Aê, aê, pode rimar, eu vou rimar magnão, mano E se você quiser eu vou rimar bastante Tudo bem, eu não me abalo com uma rima Eu sou um apolo, não sei levar uma pante Mas tatuado, rindo da batalha Os caras querem citar até o nome do gantt Então eu vou viajar pro Rio de Janeiro, buscar o Orochica dentro de dia, ser mais interessante. Ah, não, não, eu tô cagando, foi citar o nome do Orochica, ele tremeu, por dentro tá por fora, tá cagando, mas por dentro invejando. Ah, uou, e toda vez cês rebando o mesmo assunto, aqui é tudo junto, não me corto com a sua cara, hoje em você vai derreter, vamos usar ele, vamos queimar igual preço. Fica tranquilo, meu mano, sai nem do bagulho, agora eu chego tranquilo, meu mano, e não se ajoelho, não fica falando do Orochica, não, mas fica tranquilo que eu te marro e te encerro dentro o lar inteiro. Orochi e Johnny, dois assuntos que todo mundo conhece quando o assunto é batalha de MC, tá tudo bem, então vou fazer a construção, pra matar esse ôtaro no fim. É Johnny Orochi, lembrei do tanque, sabe que agora ele vai sucumbir, com o seu dente eu faço colar, e igual balão, hoje cê vai subir. É isso aí, você falou que o Johnny, igual balão, vai subir, você que vai subir, igual balão, vai subir e depois vai subir. Eu esqueci que você tem cara aqui no chão da balão, porque você fica preso dentro do apartamento, sabe que o seu quarto tá só prisão. Aê, na moral, eu sou suporte, eu acho que o Johnny não tá sabendo diferença ao clima, o balão é mágico, acho que é muito diferente nas suas rimas. A bola vai te matar em cima da batida, você sabe que eu acabo com a sua vida, de dez rimas que ele manda, onze é repetida. A casa capil, cê vai ver que eu te ensino como alas, e a sala é um beat de trio, beat de trio, só go to feel. Mas minha riqueza tá dentro da mente e dentro da alma, fazendo freestyle de uma forma bem diferente e bem deprimente. Então calma, escute a palma, mas cê não entende que eu toco tua alma, por isso agora meu mano eu faço um salmo e isso daqui vira uma salma. Pois é quente, cê não é inteligente, o chão tá escuregadio, igual o guri que tá na tua frente. Cê tem medo, você vai perder o barreto, você escorrega no chão, e a vitória escorrega entre os seus pelos. Sabe por quê? Trouxe resposta, sabe que eu trouxe proposta? Aê, sai escola, que eu vou colar a dada na sua costa. Você quer cortar a linha, e eu quero te fazer voar. Você quer falar da minha linha, eu quero te ensinar a rimar. Sabe por quê, meu parceiro? Eu provo que eu sou vagabundo, se traz maldade, eu trago bondade. Essa é a solução do mundo. Pode ser! E o meu mundo tá falando, de qual rima tá mandando. Me converse, meu mano, eu te pergunto aqui, nesse papo tá improvisando. Cê vai colar nas minhas costas? Não, 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 tá sozinho. Cê vai me pedir cola e eu vou passar. Copia e não faz igualzinho. Não, eu não te passo cola, cê sabe, eu tô no caminho, ok. Eu também não peço correntino, eu sou preto. Não peço com o brantinho, é pra sua fita. Cês tá ligado que eu trouxe o capricho. Vou bem ensinando, e eu fazendo o sexto no balde de lixo. Exatamente! Por isso cê vai me ouvando. A verdade isso é em gratidão. E pra tu assim, mas é a minha bomba. Essa torna, esse não é meu plano. E tu as rimas fracas, garoto que eu explano. Vai tacar a papel no baldinho, depois cê pede quando prova do ano. Eu sou como o Homem-Aranha, só que tem a Mary Jane. Eu sou como um jogador que esqueceu o próprio nickname. Eu sou como o cara que mostra o Rossino e o Mr. M. A professora zoava eu tacava, hoje ela me chama de Lebron J. Lebron, 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 Lebron. Tu inteligência, essa é a grande esquete. Não era da prova de português, matemática, física e sim no bastete. Pode crer, isso é o que te resta. Nas rimas eu troquei de testa. Por isso agora eu marco bem pouco, mas é pra acabar com a tal festa. Você vai marcar. Eu sou franco, você é jogador no banco. Marca de desmontes, testo em curry, porra, branco. Tem maldade, eu tô no papel. A cena que eu faço vai ser com a sua cabeça na cena do céu. Sério mesmo, cê já tá até bagunçado. Eu fiquei pensando como cê vai ganhar improvisado. Porque você tá com a cara aqui que vai ser amassado. Juro, minha porra, você queria apanhar pro prado. Mas fica tranquilo que o prado foi eliminado. Então, mas tá tranquilo, papai outro favelado. Porque não adianta ficar com essa cara de boy. Que seu corpo vai para lá em Niterói. Mas agora em Niterói eu me concentro. Sabe muito bem que sua mente eu adentro. Sabe tudo aqui eu tô atento. Olha quem me fala que eu tô amassado. Johnny, cara pra dentro. Vou parar em Niterói, não pivete. Eu vou lá na batalha do cut to kit, não kit catch. Se eu brinde que eu tô no beat. Eu vou bater montando de SP até me kit. Minha cara é amassada, essa eu nunca escutei. Caraca, ainda bem que isso eu já sei. Porque cê sabe como é que é, meu mano. Pé vai pra dentro que ela vive esquivando. Essa você nunca escutou. Sem maldade, speedball, speedball. Uma grande novidade. Você não anima. Viu como que cê tá perdendo com a própria rima. E com a própria rima, meu mano, deixa eu te falar. A novidade é você conseguir rimar devagar. A novidade é que na função. É que o Cheirá ainda não falou que cê é o maior campeão. Minha cara, eu sou o maior campeão. Chega o mano novo fazendo improvisação. Pode pagar o cut que arrebenta. Eu quimei devagar e te batei na paixão lenta. Esse é o proceder. Mas tá lenta, combinou com você. Meu mano, eu mando o show. No trança, no fuma, no fone. É fácil fazer de me de fogo. Seu nariz. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Eu bati com a avisação. Para de ver dessa, Johnny. Você nem tem mais pulmão. Sabe, mano, o que é o canto? Eu tranco, ganho batalha, ainda tenho dois filhos. Pode vir você em toda sua gangue Que você tá batendo de frente É o correio do sangue Mano hoje que vai jogar chanque Vou acabar com o tingue Só de cacau no pano da roda Eu rimo na rima Então não pode mandar rima Eu tenho disciplina E meu mano, esse é a clima Eu deixo que eu quiser Você vai ficar frustrado Você vai assistir minha vitória aí de baixo Essa é uma parada Vai se fuder Você não é roubador Você não vai lá derrubar Eu falo na moral É você se fuder Só eu tô olhando daqui Que você fica maior que eu Tá ligado? É pose de quebrada Vai ser pose de quebrada Isso é pose de quebrado Você é o arrombado Vai tomar no cuna Só você que é papel eslado Vai tomar no teu cu Vai pro puto do poço Aí eu sei que tá rico E você tem o puto do bolso Olha coitado Quer que eu pague o seu Uber? Também meu aliado Você tá ligado De você né cria Pula também Só que uns inventam Outros copia Não, não Você foi o primeiro Sem maldade Você é rima pro dinheiro Não pago o que não Você tá fudido Não valoriza o que faz De ver na cadeia Eu remunergo pro dinheiro Tá de brincadeira Você acha que esse gatilão Tá enchendo minha geladeira Você vem no churra, rapaz É vendo pro dinheiro Eu tenho dois filhos pra criar Tem dois filhos pra criar Então vai na missão Você enche geladeira Eu encho o coração Sabe por que que eu sinto fomento Eu passo morre com fome Cara do que eu morro só Você não vai morrer com fome Eu tenho Johnny MC Se eu existir Você vai continuar a ti Porque você sabe Como é que esse bagulho é assim Se eu tiver do tempo Quem mais sabe dividir Quanto é que você parte Você pensa realmente Que você é um adversário forte A verdade é não ir crua Quantas batalhas você tem Eu vou acabar com fome Eu vou acabar com fome Eu vou Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Rum aos 600 mil inscritos Deixem nos comentários Top 5 Ou até um top 15 MC Que você mais gosta De assistir aqui no canal Rapaziada Obrigado de coração A todos Pelo apoio e pelo carinho Tamo junto É nóis Falou rima Sou o HDK Eu vou acabar com fome Eu vou acabar com fome Eu vou acabar com fome